Tô com uma hora aqui que às vezes eu queria ser mais eu aqui dentro, mas eu não consigo não. Por que é? Não sei. Cara, eu tô muito... Fica travado, tu acha? Oi? Acho que fica travado, sim. Eu acho que eu tô muito travado. Mas você já tá uma semana aqui, né? Tá na hora já de soltar, né? Mas por que isso tu acha que fica travado? Não sei. Não tem nada. É, não era essas coisas? Não, nem por isso. Não sei. Galera? Não é, porque como eu falei, todo mundo me trata super bem, todo mundo me percebeu super bem. Não sei o que que acontece. Fico muito calado. Não sei. Fico muito inconsciente, assim, de estar pensando. Ah, daqui a pouco tu começa a rolar merda também, tá? Você é uma pessoa mais tímida ou não? Cara, com os meus amigos eu sou porra louco. Tipo, eu sou mais louco da rapaziada, entendeu? É, tipo, aquilo que vocês viram lá na frente é só aquele tempo todo com meus amigos. Será que é o que eu tive que beber pra me soltar? Ah, daqui a pouco tu solta, cara. Não tem como segurar aqui. Cara, aqui, não é isso que eu tô falando aqui. Não, eu tô falando. Não é que tu faça, mas se alguém quiser manter um personagem aqui, não tem como. Não tem como. Não, tipo, se... Cai por terra, cai por terra. Se eu tivesse tentando manter um personagem, eu não falaria isso. Não, você entende. Por isso que eu falei que não é... Que nem conhece isso. Mas é a mesma coisa. Tu, sei lá, tu fica tímido daqui uma hora. Não, cara, tu só não... Não, não tem por que eu ser afim dela, entendeu? Aquele dia eu devo ter falado, mas foi mal por impor nação. Oi? Da Isis? Ah, no trago já, pá. Ah? No trago? Não tem? É, porque eu tinha acabado de chegar, tava empolgado. Porra. É, tipo, com ela eu já tenho mais liberdade. Com ela eu já brinco mais, entendeu? É que ela brinca mais contigo. É, pode ser por isso também. É que ela é mais, mais aberta. Qual que eu comecei? Não, mas cara, isso aí vai cair logo, logo. Tu vai ver essa tua timidez. Com vocês já estão me soltando mais, eu estou conversando mais com vocês. É, você vai cair logo, logo essa tua timidez. Porque não tem como o cara... Cara, não é o personagem, mas não tem como tu ser algo que tu não é lá fora. Eu acho impossível. Entende? Tu ser diferente do que tu é lá fora. Porque tu entra no ritmo aqui, eu jogado aqui pra cima de um viado. Tu é, que eu tô pouco fudendo. Não tem como. O que tu... Isso que você tá falando, de tentar um personagem, não tem como. Não tem, não tem, não tem como. Não tem como tu ser diferente, tu é isso. Eu sou mais na minha, assim, também tipo questão de confusão. Não me envolvo em confusão de jeito nenhum, cara. Eu detesto, nunca gostei, nunca. Nunca gostei de me ouvir confusão. Nunca gostei de ter meu nome envolvido em confusão. Por isso que no dia da festa, que eu coloquei a confusão toda, que eu achei que tinha sido por minha causa. Eu fiquei mausaço, mausaço. Fiquei super normal. Fiquei, pô. Fui bocado comigo mesmo, sabe o que é? Aí depois que me explicaram o que houve e tudo, aí... Ah, não gosto. Mas é, sabe que... Até pra gente se conhecer, a gente se conhece melhor aqui também. Sabia, tem certas coisas, assim, que a gente nem conhecia sobre nós mesmos e aqui a gente acaba, né... Vendo, assim... É um aprendizado de vida. Eu tô aprendendo muito. Não, muito, muito. Tinha falando em aprender, cara, hoje... E eu, o cara, eu chorei, velho. Chorei do ladrão com o Sacra e o Alan, cara. Eu chorei, vendo os dois, cara. Posso pensar que foi todo... Todo marido. Cara, que lição que me deram com os dois. Eu não sei o mesmo. A gente perdeu a briga deles na primeira semana. Primeiro e segundo dia, o Alan brigou com o Sacramento. O Sacramento, enfim... Oh, aconteceu uma confusão lá. De um lado, cara, brigaram. Não sei o que foi, não sei que brigaram. E aí, quase teve, tipo, agressão mesmo, né, já. E aí, o Alan meio que declarou uma guerra contra o Sacramento. O Sacramento ficou meio assim, né, ficou... Por quê? Por quê? E... O que você acha? Tá comendo a minha. Ah, tem uma coisa deliciosa. O que você tá comendo a minha? Ah, é chocolate. Eu vi como o Alan ficou lá dentro, depois que o... Olha só. Vou mexer o bote que vai, vou... Não, não, não. Eu dei outra ideia. Eu explico já que eles montam. E vou botar açúcar, adotar ele com o Whey. Tá? Não sei o meu Whey. Tá tranquilo. Comem. Não sei o meu Whey. Calma. Não sei o meu Whey. O japa não gostou. Bom, né? É o bom isso aqui pra caralho, olha só. O que é isso? Whey de chocolate. Com o quê? Com água. Não, prova direito. Não, quero não. Provem direito. Eu vou lá pra ele então. Mas resumindo a ópera. Vou fazer, tá? Eu vou comer lá também. Eu vou trazer aqui. Você vai sair ou vai... Eu vou só falar isso aí. Eu vou dormir. Tá, vai, mentira. Aí, não cai. E aí, teve aquele... Fala. Faz isso. Ele fica vermelho, ó. Óbvio, óbvio. Eu faço essas coisas. Ele só fica jogando piadinha o dia inteiro. Aí, quando uma desce, ele fica vermelho. Olha, chega pra lá. Todo, viu? Todo marido. Enfim, cara. Aí, eu sei que o Alan foi meio que... Sabe, por te porção do Sacro. O Sacro meio que tirou o corpo, assim. Enfim, ao longo dos dias, né? E aí, o Sacro falou pro Alan, olha. Tu é novo, sabe? Ah, cara, tu é novo. Eu tenho 40 anos. Calma, cara. Coloca a cabeça no lugar. E todo mundo falou pro Alan e tal. O Alan teve, depois, uma postura ainda de manter essa guerra declarada. Depois, o Alan, um dia, foi lá e meio que fez as pazes e tal, sabe? Aí, eles voltaram a se falar normal, assim. E aí, voltaram a se falar... O que ele se prendeu hoje, né? No voto contra o Sacro. O Alan votou contra o Sacro. E o Sacro votou em mim. E eu fiquei meio assim, porra, em mim, né, cara? E o que eu fiz pro Sacro? Não fiz nada. Porque aí, meu assim, mas eu falei pro negócio, né? O que houve, né? Aí, eu falei, cara, eu votei em ti porque eu não quero mais votar no Alan. Pra mim, o que o lá acabou. Tá enterrado, claro. Entende? Tá enterrado, cara. Não quero mais. Eu votei em ti porque eu sabia que ninguém ia votar. Né? No momento que, né? Que tava andando já a votação. Eu sabia que ninguém mais ia votar em ti. Então, cara, eu votei em ti, tá? Sabe que a gente tá junto, não sei o que. E eu já, pá, peraí, né? Aqueles caras são... E aí, foi o Alan, depois, conversar com o Sacramento aqui do lado, cara. O Alan, meio que agradecendo, falando, não, cara, tu me deu um tapa de luva de pelica. Eu aprendi uma lição que eu não aprendi, cara, viu, sabe? E eu tinha falado pro Alan, eu falei, Alan, na primeira semana tu era o meu voto. Tu era o meu voto e eu mudei. Eu falei, cara, tu lá também, tipo, teve uma prova que ele me xingou, queria bater em mim. Um ano? É, veio pra cima de mim, fez o diabo. Não, não, não. Hã? Na prova da piscina? Na prova da piscina. Ah, não, não. Sim, ele ficava em mim, depois pisando no meu pé. Ah, vai no ombro dele, não sei o que. Pega o ombro dele, tá machucado, não. Eu falei, cara, ali eu vi que tu foi desonesto. E eu falei, cara, eu pensei que tu era um sem caráter ali. Falei, meu, vai, eu pensei que tu era um sem caráter. E eu, na primeira semana, eu ia votar em Chile. Quando chegou na hora, eu não votei. Porque eu vi que eu podia votar na Bianca, que não ia fazer diferença nenhuma. Eu não queria votar no Alan. Porque eu já vi que ele não era aquilo. Eu falei, cara, eu vi, hoje eu vi que tu não é nada daquilo, cara. Não é nada daquilo, nada daquilo que eu vi na piscina. Nada. Falei, cara, tu, pra mim, o Alan hoje é um sem caráter. É um guerreiro mesmo. E o cara teve uma hombridade de falar comigo depois também, pedir desculpa e tal. E pedir pro sacramento e reconhecer, tipo, aquela lição. Eu falei, cara, hoje eu não, eu falei, cara, Alan, hoje eu não penso em votar em Chile. Eu não penso mesmo, cara. O cara, eu falei, o próprio, cara, tu me deu uma puta lição. Eu agradeci pro próprio, tu me deu uma puta lição aqui dentro, cara. Sabe? Eu fui, aí, eu fiquei pensando comigo mesmo, ainda bem que eu não julguei ele, sabe? Que eu tive aquela primeira impressão, pô, que desonessa, não sei o quê. Ainda bem que eu não julguei. O Alan é legal. E eu quis conhecer esse cara. Mas ele é exclusivo. Ele é exclusivo, é só isso. Mas o cara é muito caráter, cara. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, eu fiquei muito feliz. Cara, eu falei, cara, tu é um samurai, pra mim. Hoje tu é um samurai mesmo. E aí, depois eu vi ele falando com o sacramento. Cara, agradecendo o tapa de luva de plica que ele tomou. Que aprendeu a lição e tal. E falou, cara, eu fiquei constrangido a hora que eu botei em Chile. É aqui. E ele falou, cara, eu vi a merda que eu fiz quando eu botei. Não tinha que ter... Cara, eu... Olha o olho. Cara, caralho. Só de ver essa história toda, cara. Porra, cara. Não tem lição. Cara, não tem livro que tem lá. Ver um negócio desse, entende? Os sacramentos já levam um tiro. E a gente? Esse que é mais foda. O sacro contou a história. Cara, eu era valentão, eu ia balbá. Daqui ele levou um tiro. Daqui ele levou um tiro. Caramba, sim. O sacro é um cara muito, muito tranquilo. E se fosse por briga, o sacro ia fazer sim. Qualquer um aqui. O sacro é animal, não sei se não. É um animal, animal. O cara é muito tranquilo. Ou seja, ele nunca vai, nunca vai brigar com ninguém ou... E ele deu uma resposta pro Alan, assim, ó, na... Ele sabe qual é que eu digo, calma. Ele é novo. Calma, ele vai perceber. Cara, fiquei... Nossa, eu vi que o Elite, eu fiquei... Isso é muito sensível, né? Muito, cara, muito. E não chora qualquer coisa. Muito, qualquer coisa não chorando, cara. Nossa, velho. Mas é que é muito legal de acompanhar, sabe? Acompanhar. E o Alan tinha já me sensibilizado, porque eu vi... E eu fiquei feliz de realmente conhecer o cara, sabe? De ver que não tinha nada a ver com aquilo que eu pensei que fosse. Ele é um cara... Com aquilo que ele demonstrou. Tipo, lembra lá na água que ele... Enfim. E, cara, isso aí, tipo o que tu falou, aqui é uma experiência e tal. Cara, isso aqui é uma experiência demais, velho. Porra, tu vê essas coisas acontecendo, assim, velho. Às vezes o Alan... Tu vê que tem gente boa, cara. Eu entro aqui com esse... Com essa pessoa explosiva que ele é, como pessoa explosiva, e vai ser daqui uma pessoa mais tranquila. Cara, ele tomou uma lição que... Ah, isso aí é demais, cara. Isso aí é demais. Todo mundo aqui, acho que tem que... Acho que aprende um pouquinho, né? Porra, todo dia eu fiz uma coisinha, assim... Putz... Que legal o cara fez fazer, assim, também, sabe? Aquela coisa, assim... Ah, que chato que aquela pessoa faz, eu não quero fazer isso, sabe? É. Mas, bá, hoje eu, cara, eu achei muito bacana. Muito bacana. E aí, eu entendi esse boto do saco em mim, né? Eu achei que tinha alguma coisa errada ali, né? Na hora eu não dei conta, cara. Eu até botei nele depois, né? Quando foi pro grupo. Sim, não vou votar em quem... Vale. Não tinha quem votar. Aí o saco eu botei ali, bom, mas tem que votar agora, mano. Mas tem que votar. Ai, ai. Ai, foda-se. Que jogo. Ai, que loucura, cara. Tá complicado. Vamos dormir, rapa? Não. Tá brincando? Não dá. Tá esposa, tá assim? Acho que é lá. É lá. Bom, amiga, eu já botei nela hoje. Ainda vou dormir com a marinha dela. Ela tá puta comigo. Ah, mas é foda dormir com a garra, porque ela chuta muito, cara. Pô, não é muito mal, né? Eu acordei várias vezes de noite. Várias vezes. Bom, vou esperar agora também até quinta. E eu saber se vai ficar ou vai embora. Tá zelendo. O jogo de mim. Bom, a Flávia tá dormindo na minha cama, porque... Ela é cigarra, ela é formiga. E ela precisa dormir bem. Ah, tem essa? Bom, na nossa semana não teve, né? Teoricamente. Não, o Dão já várias vezes ofereceu a cama dele. Mas o Raio, por exemplo, dormiu todos os dias, né? Na cama de casal. Agora, semana que vem, se a gente for formiga, podia fazer esse esquema também. Pra formiga dormir melhor. Até porque cigarra... Deve ter uma manhã inteira, entendeu? Então, a hora que você levanta... Então, a hora que você levanta... Você fala que ela é no lugar, mudou de cama. É. Então, aí a Flávia tá dormindo na minha cama. Mas eu lembro que eu era cigarra, eu dormia com a Clávia. É. Enfim, isso é um minuto. É pra muita cama também, por enquanto. Então, saindo mais uma pessoa já... Que chato, não, ter que sair de frente. Eu tô entendendo. Eu tô na hora. Acabou. Eu vou. Mas eu deixei bem explicadinho ali. Eu volto. Tem lembrana agora? Olha que a pessoa que eu votaria seria a Nandia ali. Mas como ela tava imunizada, eu não sabia quem votar. Acabei votando nela pelo que ela falou ontem. Não, eu senti. Não era nada assim demais também. Ela me deixava de ser uma pessoa que eu gostava. Mas aí depois ela também votou em mim. Daí fala tudo aquilo lá. Por isso que tá esse clima. Porque eu nem era pra estar. Entendeu? Eu nem era pra estar isso. E ficou aqui não? Ah, ficou, né? Ela nem falou comigo. Pô, fiquei feliz que a Carla veio falar comigo aqui na boa conversar. Ah, viu? Nossa, é uma leite, cara. Eu tenho que ir, Rodrigo. Na cara? Eu vou tentar cá, cara. Porque eu realmente achei que ela fez corpo mole. E porque eu falava pra ela. Que nem eu falava pra ti. Nath, microfone, microfone. E ela virava a cara. Várias vezes ela fez assim, sabe? Eu fiquei meio chateada com isso. É isso. Eu gosto dela. Não, eu... É que eu, entendeu? Eu sou realmente muito desligada, Camila. Eu sou o tipo de pessoa... Você foi tomar café pra gente sem microfone? Eu não compro celular bom. De tanto que eu perco o celular, entendeu? É na academia que eu deixo. Eu só me esque... Meus anéis, eu esqueci sempre. Eu sou meio assim, entendeu? Então eu quero mesmo que me lembre, entendeu? Não, a gente lembra não, viu? A braçadeira? Direto, esquecia. Mas eu vou me policiar. Eu lembrava a Nath de novo. O cara, eu tolava o negócio pro microfone. Mãe, que... Isso já é, não é? Mas assim... Mas eu acho que... Semana, se a gente for... Eu acho que quase parte do jogo, cara. Tu tem que levar na boa, entende? E até porque a pessoa tá lembrando é porque, né? Porque se importa, né? E aí eu fiquei chateado, cara. O grupo todo que leva a punição, não é só... Fiquei bem chateado. E aí ela tava ali se arrumando hoje. Ficou o microfone. Ficou que eu cafei três vezes. Ela não viu, cara. Ficou que eu não viu, sabe? Aí sei lá quem postou na ela o microfone. Ela foi lá. Ficou, pô, velho, sabe? Tipo, a gente não tá brigando, sabe? O cara a gente tá julgando junto, cara. É um grupo de 17 isso aqui. Não é fomega esse gato. Fiquei bem chateado, sabe? Mas porra, fiquei muito feliz que ela conversou comigo na boa, assim. É menino ainda, gente. Há nove anos. Menos um trabalho. Igual o Ryan. O Ryan também... Ryan, né? Raissa. Raissa. Fiquei impressionado também na postura dele com o voto que eu dei nele. Pensei que pelo jeito exclusivo dele ele não ia falar comigo, ia dar algum show depois, mas... Cara, o Ryan, eu gosto muito dele. E a forma que eu trato com ele é assim, cara. Eu falo o mais sincero possível. Eu sei que ele vai ser o mais sincero possível. Então eu falo o mais sincero possível com ele. Eu fui chegar lá pra ele e expliquei, pô, eu só botei em você por causa daquilo que você falou e tal. Não, meu cara, tem culhão. Ele, Rafael, você é do bem. Se você tivesse falado que eu sou mau caráter, coisa do tipo, eu até que ficaria chateado. Mas você foi sincero e tal. E eu vejo que tá uma pessoa do bem. Porra. Cara, o Ryan é um baita homem. Cara, tem culhão. Apesar que eu... Nossa, eu falei pra ele já, isso não é fofato. Porque eu discordo de várias ideias. Eu vejo várias ideias, várias. Mas a forma que ele defende, eu... Eu defendo, assim, sabe? Eu defendo... A gente acha que ele é porra louca desse jeito? Ó, ele é muito inteligente. A hora que você quiser trocar um papo cabeça com ele, ele vai saber trocar. Mas eu falo com ele direto, ele é muito... Nossa, o que ele fala? Porque, né, ele é desbocado mesmo. E aqui, a gente tá aqui. É isso que deu ibope. É muita gente. Realmente, vai ficar dando ibope, ficar falando sobre minha avó. Entendeu? Não dá. É besteira que ele vai falar. Entendeu? É pra isso que a pessoa contrata, entendeu? Cada um de um tipo. Ele tem uma experiência de vida muito bacana. Mas, assim, o cara... Pô, o cara é empresário. Entendeu o ralho aqui lá fora. Entendeu? Tem uma empresa com 200 funcionários ali, que ele é o cabeça, ele manda... Organizou várias festas grandes. Então, o cara, ele é a cabeça, sabe trocar ideia. Ele é inteligente. Mas, durante o dia, ele é assim. Entendeu? Fala besteira, né? Sério, é.